Os dias já não tem mais 24 horas, como os relógios dos irmãos contam. E vai haver uma reformulação geométrica no formato do planeta. Assim, assemelhando-se aos planetas vizinhos, principalmente Marte, afetando diretamente a forma comportamental que os seres humanos estão vivendo. A encarnação presente é a mais importante de todas. Porque todos os seus instintos estão sendo revelados. E cada qual já vai se equilibrando mediante a assistência que está sendo oferecida aos irmãos. Para que sejam esses pontos de referência, exatamente onde estão. Por isso não há vez de temer pelas paredes, pelo dinheiro guardado em bancos, nem mesmo pelo ouro escondido. Não há o que temer, porque da mesma forma com que chegastes até aqui, conseguirão adiantar-se a todas essas mudanças que o planeta Terra enfrentará. O conhecimento está em vós, a disposição está em vós, a capacidade está em vós. O planeta é formado por vocês, o planeta é formado por vocês, o progresso é formado por vocês. E assim vão alcançando a segurança e a perfeição, sabendo que em cada encarnação é o novo começo, o desafiador do qual as bases já estão em vós. A Terra é vosso lar, a sua vida é você, você é a riqueza, você é a ciência, você é Deus. Você é Deus.